Música Música Eu quero quem diz que não vou Eu quero quem diz que não vou Eu quero quem diz que não vou Esqueça o meu Eu quero quem diz que não vou Deixa isso começar De ser o teu médico Pra curar o seu médico Com os seus amores E essa que eu posso Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Com os seus amores Com os seus amores Com os seus amores Com os seus amores Tá mais uma? Vai vendo Beleza 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 Boa pro baixo Com os seus amores Com os seus amores Com os seus amores Amores Com os seus amores Com os seus amores Com os seus amores É por isso que o anjo é o meu coração Tem um astelote na escuridão O motor está na palhaça e chora O sol já está nascendo, está chegando o dia Mas sempre valeu a pena da porqueria Eu quero estar nos braços dela, a filha confia Hoje já sai a noite com o anjo sozinho Tem que ver esse caminho lá pro outro dia Vamos cantar tudo junto, vai! Ei, eu vou de anjo Não tem um astelote na palhaça e não tem um poder Aquele que o anjo é o meu coração A brisa dele sabe as minhas filhas e as minhas filhas Ei, eu vou de anjo Não tem um astelote na palhaça e não tem um poder Ei, eu vou de anjo